Uma mulher chamada Carol Chessin estava em uma estrada para Paris, na Califórnia, nos Estados Unidos, quando viu uma placa na estrada apontando para a cidade de Riverside. Uma vez que ela e sua família possuem raízes na cidade, ela decidiu visitar o lugar. No entanto, ao chegar na rua onde ela tinha crescido, ela não encontrou sua antiga casa e todas as outras pareciam diferentes. Ela decidiu dirigir até a rua onde a sua avó vivia antigamente, mas descobriu que ela também estava modificada. Quando tentou visitar o cemitério onde seus avós estavam enterrados, notou que ele não estava lá e que o terreno estava cercado e coberto por vegetação. Bastante confusa, Carol seguiu para a Avenida University, um lugar onde você normalmente encontra restaurantes, hotéis e outros comércios, mas encontrou uma área descuidada e coberta. Ela ficou com medo de sair do carro e decidiu voltar para Paris. Alguns anos depois, o pai de Carol morreu e foi decidido que ele seria enterrado no mesmo cemitério que seus avós. Quando ela chegou em Riverside, no entanto, tudo estava novamente do jeito que ela se lembrava. Carol acredita que visitou uma dimensão paralela com uma versão miserável de Riverside. Você tem mais relatos sobre Sete Além? Mande para a gente, conte a sua história, deixe aqui nos comentários ou envie para a nossa página no Facebook. Não esqueça do like e de se inscrever no canal O Sobrenatural. E se inscreva no canal.